Música Nossa função é prestar apoio aéreo a todas as forças policiais do estado de Rondônia, tornando essas operações mais seguras, tanto para os policiais que trabalham nessas operações, quanto para todo o pessoal envolvido. Música O tripulante operacional aqui no Rondônia tem a função de auxiliar o piloto, tanto no posto quanto na decolagem. Trabalhamos na busca de perdidos, perdidos em matas. Nós auxiliamos as barnições de serviço no patrulhamento preventivo e repressivo também. Música No quadro Profissões de hoje você vai conhecer as atividades do Núcleo de Operações Aéreas e viver comigo um dia de piloto e tripulante. Música Eles estão a postos antes do sol nascer e lá estava eu, morrendo de sono, mas participando do exercício físico. Na sequência, treinamento de resgate. Piscina com aproximadamente 25 metros de comprimento e 3 metros de profundidade. Primeira simulação, eu sendo resgatada vítima de afogamento. Depois, eu tive que resgatar. Uma pessoa na água de oito navios. Doito navios, não é a gente vai estar até a conta? Aqui, fora! Música Vem, cola aqui. Traz ele até a bordo. Você está apoiado? Eu vou tirar. Puxa aí. Vamos no lado da guarda. Gente, que trabalho difícil de vocês. Disciplina é uma das palavras-chave aqui do NOA. E para fazer parte da equipe, eu também tenho que andar na linha. Eu estava me achando, porque estou toda uniformizada, de botinha e tudo, mas eu percebi que eu estou sem o brasão e sem a bandeira. E eu fui perguntar e me disseram que não é fácil, que eu vou ter que conquistar. Olha, Fran, não é fácil. Para você conquistar o brasão, ele está lá em cima. Você vai ter que subir na corda, utilizando os pés e a força do braço para chegar no seu objetivo, pegar o brasão, colocar no seu uniforme. Aí sim, você está pronta para o nosso serviço. Aí. Firma. Puxa o outro braço. Puxa o outro braço. Puxa o outro braço. Vai quase lá. Agora sim, a Fran custou o seu objetivo e agora oficialmente ela faz parte das operações aéreas em Rondônia. A primeira parte concluída é hora de conhecer ele, o Falcão 02, a aeronave de grande porte com capacidade para seis pessoas. De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, da Força Aérea Brasileira, existe uma média de 21 acidentes por ano no Brasil. Toda a equipe está sujeita a riscos, mesmo com possibilidade mínima do helicóptero cair. Os próprios riscos inerentes à aviação também devem ser constantemente observados na leitura dos parâmetros, como vocês podem ver aqui. São vários instrumentos que a gente tem que estar observando, gerenciando. Então, esses são os principais cuidados. Todos os dias, a equipe se reúne e define estratégias para que estejam sempre bem alinhados. E aqui na sala de operação é onde tudo acontece. Eles conseguem localizar as ocorrências em andamento. A gente tem disponível para a gente aqui, onde aparecem todas as ocorrências em tempo real aqui. Antes mesmo, às vezes antes mesmo da viatura ficar sabendo, a gente já fica sabendo a ocorrência e a gente pode dar uma destinação melhor para a aeronave. Nós estamos a aproximadamente 150 metros de altura, sobrevoando o bairro Ulisses Guimarães. E de acordo com o comandante, nós estamos à procura de um veículo que teria sido roubado. Foi minha primeira experiência sobrevoando de helicóptero. No começo eu fiquei com muito medo, até porque as portas vão abertas. Mas, pela segurança dos profissionais, eu fiquei mais calma durante o voo. Uma parte que me marcou e foi muito emocionante foi quando eles localizaram o carro. E de verdade, eu até chorei de tanta emoção com a habilidade dos profissionais e a forma tão competente como eles atuaram. Depois de muita adrenalina e a ocorrência concluída, é hora de voltar para a base do NOA. O helicóptero em si já é uma atividade que tem muitos danos à nossa saúde. Tem muitas vibrações, como pode ser comprovado em vários estudos. E, muito embora haja esses riscos, nós nos sentimos plenamente realizados. A população tem que saber, tem que ver, na verdade, que isso é um trabalho importante para a gente. É de suma importância ter a aeronave aqui no Estado. Para a gente é muito significativo e a gente fica muito feliz em prestar um serviço de qualidade para a população. Conhecer as atividades do NOA foi uma experiência maravilhosa para mim. Não só pelo belíssimo trabalho que eles realizam na segurança pública do Estado, mas porque eu vi o quanto existe respeito entre eles e o quanto eles amam o que fazem. A imagem que eu tenho de todo o núcleo de operações aéreas é de pessoas dedicadas, que se respeitam, amam o que fazem. E isso eu vou levar para o resto da vida. Que equipe maravilhosa e que profissionais importantíssimos para todo o Estado de Rondônia. Essa é a equipe do NOA e eu espero que você de casa tenha gostado de mais um quadro Profissões. Até a próxima!